Música Boa tarde Boa tarde, está indo para lá? Vamos Pode pegar uma carona? Seja bem-vindo Não sei o que pode estar indo O Senhor me sustenta Eu sei as minhas Música 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 Cairão na minha esquerda Mas as serras inflamadas Não me atingirão Tá bom? Aguarda aí então que nós já estaremos chegando Para concluir o nosso trabalho, tá bom? Tá bom? Tá bom Aquele que habita no esconderijo A sombra de Deus descansará Direi o Senhor é o meu refúgio Somente nele eu vou confiar Ele me livra dos laços da morte E com suas penas me cobrirá Sua verdade é escudo forte Somente com seus olhos me cuidará Mil inimigos Cairão na minha esquerda Mas as setas inflamadas Não me atingirão Outros dez mil Cairão para a direita Mas os anjos do Senhor Me protegerão Não temerei o espanto noturno Nem mortandade Nem mortandade Os inimigos Inimigos Cairão na minha esquerda Mais as setas Mas as setas inflamadas Não me atingirão Não me atingirão Me protegerão Me protegerão Me protegerão Amém.